No Rio, Vasco e Bangu em São Januário. No primeiro tempo, Macula bate a falta com categoria e faz Bangu 1 a 0. A seis minutos do fim do jogo, Valdir cabeceia para o gol, Luizinho corta com o braço, pênalti. Valdir vai lá, bate e empata. Vasco 1, Bangu 1, placar final.